Quando procuramos um relacionamento, existem duas coisas que consideramos, tá? A primeira é a química e a segunda é a compatibilidade. Se você quer buscar um relacionamento, você precisa ter esses dois pra ter um relacionamento bacana com uma pessoa. É muito comum você olhar e pensar, será que ele gosta de mim? Se a resposta for sim, você acaba aceitando e aí começa um relacionamento com aquela pessoa. Isso pode parecer bom, mas na verdade é muito perigoso. Se você não se atentar às compatibilidades, pode acabar gerando problemas no futuro entre vocês. Então, como saber se o cara que você está interessado está pronto para um relacionamento sério contigo? Hoje eu vou te ensinar sete sinais que indicam que ele realmente está preparado para entrar em um relacionamento sério contigo. A número um é quando ele fica seguro, né? Quando vocês estão conectados, juntos. Mas também fica seguro quando vocês não estão um perto do outro. É muito comum nós estarmos felizes quando os dois estão fazendo coisas juntos, né? Fazendo um trabalho, por exemplo, na faculdade, né? Ou projetos do trabalho, vendo um filme. É comum isso acontecer. Porém, o importante é que você entenda que você deve também se sentir bem e ele estar bem quando estão afastados. Ou seja, quando você se sentir bem, estiver leve, solta e feliz quando você está sozinha, saindo com amigos, por exemplo, fazendo uma viagem com os amigos, uma festa da faculdade. E isso é extremamente importante. Se esse cara se sente bem também quando está afastado e você também se sente bem não quando só estão juntos, aí começa a mostrar que esse cara está preparado para um relacionamento. O número dois é quando ele sabe dar, mas também sabe receber. É muito comum haver uma assimetria entre os casais de um lado ou de outro, né? Ou seja, um acaba dando demais e acaba não recebendo. Ou vice-versa, né? E isso acontece muitas vezes, né? Quando a gente recebe favores presentes, né? Mas na hora de dar o retorno, a gente acaba não fazendo. Esquece de fazer. Nesse tipo de relação, ambos são tóxicos. Seja quem apenas está recebendo ou quem está apenas dando, tá? Ou seja, o ideal é que as pessoas retribuam, né? Tem um retorno ali. Porque é muito ruim quando a gente sente que a pessoa só está sugando da gente. Ou aquele amigo que está sugando demais a sua energia, você faz tudo e nunca retribui. Ou seja, isso parte de um relacionamento tóxico. Então toma cuidado para você não ser a pessoa tóxica ou ele também. Porque nesse caso, não estão preparados para um relacionamento. O número três é quando a pessoa que você está se envolvendo, ela aceita as partes boas, mas também as partes ruins. Muitos casais que acabam aceitando isso na relação e acabam compreendendo isso, faz com que o relacionamento se torne mais feliz e mais duradouro. Isso acontece porque aquela pessoa entende que não há uma pessoa perfeita na relação. E ela se esforça para entender isso que você tem, né? Ou seja, ela sabe que você vai ter dias ruins e ela compreende, ela tenta entender isso. Ela tem compaixão com você e principalmente ela tenta se esforçar com isso. Quando a pessoa tenta se esforçar em entender, né? Ela tenta se esforçar em saber que você tem dias ruins e mesmo assim tudo vai passar. Mesmo assim, faz parte do ser humano que você é. Isso começa a mostrar que ele está preparado para o relacionamento. Porque muitas pessoas tentam criar um perfil de pessoa perfeita. E elas acham que aquela pessoa que está se envolvendo tem que ter comportamentos perfeitos. Isso não acontece. E quando a pessoa reconhece isso e se esforça para entender isso, essa pessoa é madura o suficiente para se relacionar contigo. Outra coisa é que ela não cobra o padrão perfeito de você. Ela não cobra que você esteja bem todos os dias. Entendeu? Essas pessoas, quando elas reconhecem o esforço que a outra pessoa está fazendo por ela, mesmo ela estando num dia ruim, esse esforço de reconhecimento, isso deve ser visto como uma coisa boa. Então, quando a outra pessoa, tu sabe que ela se esforça para isso, dê valor a ele. Porque realmente é um cara diferente e que vale a pena ingressar no relacionamento. Esse é o terceiro sinal. Mas não é para ser visto como algo isolado não, ok? O quarto é quando ele sabe esperar e também ceder. Uma pessoa que sabe esperar e ceder, ela entende que ela não é o centro do mundo. Ela acaba atendendo suas vontades, tá? E ela acaba esperando muitas vezes só para agradar o parceiro. Não toda hora e 100% das vezes. Mas eu vou te dar um exemplo. Vocês marcaram uma viagem e você adoece. Uma pessoa que realmente é exatamente assim, ela espera, fala, relaxa, a gente marca para outra hora, se está doente você tem que descansar. Ela faz isso baseado no que é melhor para você, porque ela sabe que você não está bem. Uma pessoa que se vê no centro do mundo, ela acha que, porra, logo a viagem que a gente marcou, fica reclamando, né? Como se ela não entendesse que você precisa de descanso. Ou seja, essa pessoa acaba sabendo esperar para quando você estiver melhor, fazer outro programa junto. O número 5 é ele sabe dizer não. Pessoas saudáveis, elas impõem limite, né? Na vida delas. Dizer não também é muito bom, né? É necessário dizer não muitas vezes para amigos, para um chefe do trabalho, né? Para coisas que elas necessitam disso. Dizer não para não sobrecarregá-las. Não é saudável, por exemplo, dizer sim para tudo e para todo mundo. Isso sobrecarrega o relacionamento. Porque você começa a estar focando, né? Em resolver o problema dos outros. Problemas que não fazem parte da sua jurisdição. E isso sobrecarrega o relacionamento. Então, se esse cara não sabe dizer não, provavelmente ele vai sobrecarregar o relacionamento de vocês. E isso não é saudável. O número 6 é quando o cara sabe lidar com conflitos, tá? Nós temos duas garantias em todo relacionamento. Que são momentos bons e momentos ruins. Isso é garantia que você vai ter em todo relacionamento, tá? Então, o que você precisa entender é que você precisa identificar se esse cara sabe lidar com conflitos. Ele sabe lidar com os momentos ruins também, né? Como ele lida com os momentos ruins? Se ele sabe lidar com conflitos, ok. Por quê? Porque muitas pessoas, né? Num relacionamento, acabam colocando todos os problemas para debaixo do pano, né? Elas acabam deixando todo o ressentimento guardado para elas. Elas desce e escondem na poeira. Elas ficam quietas, ficam ressentidas. Isso não é legal para um relacionamento. Você quer um homem que, principalmente, saiba resolver os problemas que estão acontecendo no relacionamento. Quando o homem fica calado, ele não fala nada, ele prefere guardar tudo para debaixo do tapete, isso não é legal. Porque uma hora isso vai atrapalhar no relacionamento. Então, para você namorar, certifique-se de que esse cara sabe resolver o problema. E não esconder os problemas que estão acontecendo no relacionamento. Porque isso vai acarretar numa sobrecarga. E quando acontecer o balão estourar, isso vai cagar tudo. Então, não é legal ter um homem que não sabe resolver problemas. Um homem que só deixa tudo debaixo do tapete. Não é legal para um relacionamento. Então, certifique-se disso. Uma pessoa que não é saudável, ela evita conflitos o tempo todo. Por exemplo, ela guarda ressentimentos daquilo que está acontecendo, né? Ela também, muitas vezes, coloca sujeira para debaixo do tapete. E o que você quer numa relação? Você precisa ter um cara que esteja disposto a resolver problemas. Não aquele que esconde os problemas e finge que nada está acontecendo. O 7 é quando a pessoa sabe se desculpar. Uma pessoa tóxica, ela fica sempre defensiva. Ela tenta se justificar. Uma pessoa saudável no relacionamento sabe se desculpar, né? Ela sabe quando algo foi feito de errado. E ela tenta reparar esse erro. O cara inseguro, ele acha que ao se desculpar, ele acaba diminuindo o valor dele no relacionamento. E um cara maduro o suficiente, ele vai pedir desculpas para você quando ele errar. Agora, se você quer fazer aquele cara que você gosta e que não sabe fazer ele correr atrás de você ou se comprometer contigo, clica na descrição do vídeo que eu vou deixar o material ali, completo, onde eu explico técnicas e gatilhos mentais que fazem um homem correr atrás de você e te assumir, tá bom? Ele vai ficar com medo de te perder. Então clica ali na descrição do vídeo ou também eu vou deixar fixado nos comentários. Clicando ali você vai ter acesso ao material todo que te explica o passo a passo de como fazer aquele cara, mesmo que seja orgulhoso, correr atrás de ti.